Antes de mais, muito boa tarde a todos vocês. O meu nome é Eduardo Lopes e eu sou estudante da Universidade do Minho e dirigente da Associação Académica da Universidade do Minho. Sejam bem-vindos ao Docência Mais. E antes de avançarmos, o meu apelo aqui vai ser um bocado introduzir-vos àquilo que é o Docência Mais e, seguido aos meus colegas, vão aprofundar um bocado aquilo que é o tema. O que é que é preciso saber? Muito bem, o Docência Mais foi criado em 2019. É uma iniciativa, no fundo, muito ligada àquilo que é pedagogia no ensino superior. Usualmente contava apenas com a participação dos estudantes, sendo que ano passado foi o primeiro ano e esta ano é o segundo. E propôs-se inovar, de certa forma, percebeu-se que se vamos falar de pedagogia e se vamos falar de acionar aulas, faz todo o sentido que os estudantes estejam envolvidos, na medida em que são pelo menos uma das partes, ou pelo menos 50% da coisa, está nas nossas mãos. Quem está a ouvir, quem está a aprender somos nós. Portanto, desde logo, a nossa visão e a visão dos estudantes tem de ser importante. E, no fundo, este é o grande fator diferenciador dentro deste ano e o ano passado. E que, naturalmente, o facto de deixarmos a fazer isto à distância não deixa de ser um fator também diferenciador, dado que, naturalmente, isto seria presencial, mas, dadas as circunstâncias, vamos fazer isto todos em casa. No fundo, é um bocado isto que é o Docência Mais. Terá a duração de duas semanas, duas semanas, divididas em várias sessões. E, para desenvolver mais um bocado, se calhar, passo a palavra ao meu colega. Lúcia, por favor. Se mais, muito boa tarde a todos também. Lá está o meu nome é Wilson, sou estudante da Universidade de Aveiro e também sou dirigente da Associação Académica da Universidade de Aveiro. Relativamente, agora, a explicar um bocadinho mais do que é o Docência Mais, como o Eduardo já falou, serão duas semanas e as duas semanas serão divididas em módulos, ou seja, vai haver discussões à segunda, quarta e sexta ao longo de duas semanas e a primeira semana e o início da segunda, será para discutir módulos específicos de como é que se pode envolver e mudar o MAU-C. O primeiro módulo que vai ser discutido é relativamente ao blended learning, que é um método de ensino que foi tentado ser usado agora no ensino à distância. Muitos estudantes e muitos docentes não conseguiram aplicar em condições, mas esta formação servirá para explicar o que é o conceito e também nós, enquanto estudantes, é bom irmos procurar um pouco mais para conseguir usar inputs mais fundamentados, enquanto estivermos a discutir este módulo. O segundo módulo da discussão será metodologias e tecnologias. Este aqui é um módulo, se calhar, que mais dinamismo nós vamos conseguir trazer, uma vez que temos a partir das tecnologias e aqui o maior input será referir quais é que são as tecnologias com as quais nós nos sentimos mais à vontade ou com as quais trabalhamos diariamente, para depois conseguirmos pôr os métodos de ensino e associarmos uma mitologia a isso. O terceiro módulo será na sexta-feira da primeira semana, será a avaliação na aprendizagem, onde será discutir os métodos de avaliação. Aqui também podemos dar bastantes inputs, uma vez que muitos de nós não concordamos com o geral naquilo que é a avaliação, porque pode, já no conceito clássico, não avaliar em concreto aquilo que é o estudante, mas sim aquilo que ele consegue atirir só momentaneamente. E o último módulo será então uma avaliação na transformação de uma OCE, onde se vai avaliar o geral daquilo que se conseguiu fazer da OCE. Nos últimos dois dias será então a apresentação daquilo que foi feito e esta será a composição das duas semanas. Passo agora aqui a palavra à Mariana. Olá, eu sou a Mariana, também sou estudante da Universidade de Aveiro, assim como membro do Conselho Pedagógico, e o papel dos estudantes. É importante explicar o que é que se espera dos estudantes nestas duas semanas e será mais como provocadores. Provocadores porquê? Porque estarão associados outros professores, não os que estão a desenvolver uma unidade curricular, mas sim aqueles que estão a gerir a equipa. Nós também seramos gestores dessas equipas de certa forma, mas temos um papel um pouco diferente dos professores. A nossa ideia é dar a opinião dos estudantes, dar uma visão diferente dos assuntos e tentar provocar, respeitando sempre as ideias de cada um, inclusive os professores que estão a gerir a equipa, e tentar desenvolver estas unidades curriculares e levá-las a um bom porto. Estes inputs devem de ter questões abertas, de complementar o que é dito ao longo das sessões e é um pouco isso. José, tens mais alguma coisa a acrescentar? Obrigado. Boa tarde a todos. O meu nome é José Tedim, sou estudante da Universidade do Minho e membro da Associação Académica da Universidade do Minho. Desde já, obrigado por terem escutado este vídeo explicativo do Docência Mais. Mais informações que queiram, ou mais esclarecimentos e questões que tenham para colocar, podem contar com os nossos quatro. Será criado um WhatsApp para diálogo conjunto de todos os participantes. Obrigado e desde já apelamos que nestas duas semanas participem, sejam interventivos e não tenham receio, contribuam para engrandecer este projeto. Obrigado a todos e boa tarde. Obrigado.